Olha, vamos falar de combate ao tráfico de drogas. A nossa edição começa contabilizando as apreensões só neste ano, viu? Mais de mil quilos de cocaína que já foram apreendidos só pela Polícia Rodoviária Federal nesse primeiro semestre de 2024. A condição territorial do Estado tornou alvo do tráfico de entorpecentes nacional e internacional. A macro região tem se destacado em 2024 na apreensão de drogas, especialmente cocaína. Segundo o chefe da Polícia Rodoviária Federal, em Picos, a localização estratégica e a malha rodoviária extensa transformaram a área em um ponto crítico para o tráfico de entorpecentes. Além disso, a variedade de rotas que ligam a região a estados vizinhos facilitam o movimento e a distribuição dessas substâncias ilícitas. Picos é o segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste e a droga que vem das fronteiras do Centro-Oeste e do Norte para chegar em alguns estados do Nordeste necessariamente, ou quase que necessariamente, passam por nossas rodovias federais aqui que cortam o nosso município. Por ser um dos principais entroncamentos rodoviários do Nordeste e talvez até do Brasil, é que se torna mais visível para o transporte rodoviário de ilícitos. Ao todo, nos últimos seis meses, foram apreendidos 1.054 quilos de cocaína em todo o Piauí. Desses, 830 quilos da droga foram encontrados somente na macro-região de Picos. A cocaína está sendo, por enquanto, a droga que mais foi apreendida aqui nesse ano de 2024 pela Polícia Rodoviária Federal no Piauí. De toda a cocaína apreendida no Piauí, a maioria ocorreu aqui no trecho de Picos. De toda essa enorme quantidade de entorpecentes, grande parte foi encontrada de uma vez só. após um trabalho de inteligência da polícia que repercutiu nacionalmente. A maior apreensão de cocaína neste ano no Brasil foi registrada no município de Santo Antônio de Lisboa, distante 41 quilômetros de Picos. Ao todo, 775 quilos foram capturados no último dia 5 de maio durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal que abordou um caminhão carregado de milho que partiu do Mato Grosso e seguia em direção ao estado do Ceará. Os dois ocupantes do automóvel foram presos em flagrante. A cocaína está sendo a droga, por enquanto, que está em primeiro lugar em apreensão, mas também já apreendemos em nosso trecho e também no Piauí como todo, a maconha, o skunk, o crack e as anfetaminas. Também outros ilícitos são apreendidos, retirados de circulação constantemente, como armas de fogo e materiais contrabandeados ou então com origem suspeita, materiais sem nota fiscal e até mesmo provenientes de contrabando.